que tal amigos sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera como vocês sabem sempre que os ninhos mudam eu posto aqui eles atualizados no dia seguinte que eles mudam para quem não sabe os ninhos mudam cada duas semanas e na quarta-feira nove horas da noite horário aqui do brasil por isso que quando eu posto ele na quinta-feira seguinte de manhã ainda nenhum site tem esses ninhos então eu acho que é por isso que vocês gostam tanto desse vídeo mas tudo bem mas sempre vocês perguntam que onde eu procuro seus esses ninhos que aplicativo como faço eu faço manualmente no spoof eu espero mais ou menos uma hora depois de que eles mudam e começo a procurar um por um é por isso que esse vídeo dá bastante bastante trabalho mas que acontece tem forma de você achar os ninhos se você quiser muito mais fácil só que é na hora que eles mudam esse site ainda não vai estar atualizado você precisa esperar mais ou menos um ou dois dias para ele se atualizar e depois de isso durante os dias que os ninhos durem valendo você vai conseguir adquirir esses ninhos então hoje eu vou te mostrar aqui um site muito mais muito completo no qual você vai achar qualquer ninho de sempre quando seja do pokémon que tem ninho porque lembrando mais uma vez que não todos os pokémon tem ninhos por exemplo olha esta tela que tem aqui do lado aí vão ver a imagem de todos os pokémon que tem ninho então se o pokémon que você procurar não está aí é porque não tem ninho então não adianta você procurar não adianta você perguntar que a resposta vai ser essa não existe ninho dele então neste site totalmente grátis você vai encontrar qualquer ninho e muito muito fácil e como vocês podem ver aqui o site se chama masternet eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e está em inglês mas é muito simples aqui em cima fala os dias que o ninho vai mudar por exemplo aqui hoje no momento que estou fazendo este vídeo faltam 12 dias com 4 horas 50 minutos e 50 e poucos segundos e aí vai mermando vai baixando e em ele olha muito muito fácil primeiro que estou aqui em cima está nas gerações primeira geração segunda geração e você vai clicando e ele vai atualizando aí embaixo muito fácil de você procurar o pokémon que você quiser digamos você aqui clicou em geração primeira e aqui vai te mostrar no vídeo que eu postei aqui dos ninhos outros não tinha ninho de abra então olha eu vou aproveitar aqui e vamos testar com um ninho de abra você simplesmente clicando aqui já copia a coordenada olha muito simples e de lógico você vai em sua fake gps no meu caso eu tenho um o spoof então eu vou aqui no spoof e coloco a coordenada olha ele aqui já cola automaticamente muito 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 prático é um aplicativo que eu gostei e muito olha vamos ver no jogo aqui para nova york aqui exatamente a coordenada está bem então vamos a teletransportar nos vamos esperar aqui que o mapa carregue opa carregou rápido bem milagre porque minha internet é muito ruim mas tudo bem que aceleramos um pouquinho vamos esperar a que os pokémon carregue não carreguem demorar uns cinco segundos opa já e aqui como o spoof o de lobão que a gente dá para ver se tem bastante pokémon clicamos aqui na obra e olha só que o mapa já nos indica que tem bastante bastante abra olha o mapa já nos mostra seis mas vamos a ir aqui em este que está aqui do lado para ver se verdadeiramente vão aparecer, é de lógico mas ainda assim vamos testar aqui vamos andar aqui um pouquinho esperar que ele aparezca, e não está no clima, olha vocês podem ver aí em cima que não está no clima, então se aparece é porque verdadeiramente é um niño, olha, apareceram três, muito bom aparecer três abras, não é fácil, sabiam três abras no mesmo no mesmo Pokestop, então gostei gostei do aplicativo, olha aqui o único erro que eu acho que eles deveriam melhorar, é que eles não falam quanto os niños se são grandes ou se são pequenos olha eles 8, mostra a coordenada e o lugar vamos aqui na quinta geração, vamos procurar outro niño que seja interessante não tem muita coisa interessante na quinta geração vamos então na quarta geração vamos baixar aqui, procurar um Pokémon que seja interessante olha, hipopota, se vai ainda no capturele shiny, vamos clicar aqui e vamos aí na coordenada, nessa que fica no Brasil vamos ver aqui que tão bom é esse esse niño esse é o ruim que a gente vai praticamente na oscura sem saber se o niño é bom é ruim olha, chegamos aqui nossa, parece grande esse lugar se for o niño se for o niño em todo esse lugar o niño é muito grande mesmo vai ser um niño muito, muito bom vamos esperar aqui que o mapa carregue que os Pokémon comecem a aparecer opa, olha o clima o clima está nublado de boa opa, olha um golpe eu não capturo ele ainda shiny então por isso que eu quando vejo algum deles eu sempre clico vai que brilha, né? aqui vamos ver no mapa vamos ver se aparece vamos ver aqui embaixo olha, hipopotas aqui parece que não carregou ainda o mapa vamos esperar outro segundo vamos andar um pouquinho vamos ver opa, apareceu já o primeiro eu acho que este niño vai ser muito bom clicamos aqui opa, agora sim nossa muito, muito hipopotas é um niño muito bom olha só vamos teletransportar aqui do ladinho supostamente aqui tem mais um vamos ver quem sabe que ele brilhe seria muito bom e não brilhou lastimosamente mas tudo bem então galera como vocês estão vendo o aplicativo o aplicativo não o site é muito bom envia as coordenadas certinho não trava nada você pega lá rapidinho vai lá no fake de boa demora mais o fake GPS em procurar a coordenada o lugar que você pegando as coordenadas lá e procurando o Pokémon muito bom não trabo para nada esse aplicativo olha esse site vocês podem ver aí aqui em cima se vocês tiver problema vocês podem procurar o Pokémon por o nome de boa e praticamente é isso um aplicativo muito simples simples mesmo por isso eu gostei por exemplo aqui olha vocês podem ver que Skitty não tem ainda o niño dele por isso mesmo porque os niños mudaram que faz dois dias atrás então eles ainda estão procurando por isso eu falo galera procurar os niños dá muito muito trabalho e como vocês viram galera é um site muito fácil de utilizar você simplesmente clica na coordenada seleciona primeiro o Pokémon clica na coordenada e pronto vai no fake GPS totalmente grátis então por isso eu recomendo vá lá dá uma passada testa lá o único desses sites é que quando mudam os niños eles demoram um ou até dois dias sem se atualizar mas isso é normal porque é muita coisa eu sei porque dá muito trabalho você ir atrás desses niños mas tudo bem o importante é que depois disso você vai ter bastantes dias para curtir galera esse foi o vídeo de hoje já sabe se você gostou deixa um like que ajuda bastante aqui o canal se ainda não está inscrito no canal se inscreva ativa o sininho das notificações compartilha com seus amigos vai que eles estivam procurando os niños e aí tem muito obrigado e fui